Fala galera, tudo bem? Beleza? Muito bem-vindo aí ao canal Driver Curitiba. Hoje eu tô fazendo esse vídeo um pouquinho diferente, né? Vou mostrar aqui pra vocês aonde que eu tô. Eu tô aqui em Canas Vieira, aqui em Florianópolis. Aqui do lado, do outro lado ali é praia, tem a 30 metros, tá? Peguei esse apartamento aqui com o Airbnb, tá? Seria um Uber dos hotéis aí. Fica bem mais barato e também, às vezes, a gente consegue umas localizações aí bem interessantes, tá? Pra quem nunca utilizou o aplicativo, vou deixar aí um bônus de 130 reais na descrição desse vídeo aí. Galera, eu vi lá que surgiu agora a atualização aí do decreto, da regulamentação aí dos aplicativos em Curitiba, tá? Eu tava dando uma lida ali, vi que teve poucas alterações, tá? Mas o que eles estavam querendo fazer aí, duas coisas que eram os maiores problemas, é exigir aí 5 anos que seria um verdadeiro absurdo, né? Eu acho que não teria chance de isso aí valer mesmo. Ficou pra 7 anos, tá? Eu imaginei que seria 8 anos os carros, mas acabou ficando pra 7, tá? Então, a partir de... Já tá valendo o decreto, né? Mas em 2019 só vai poder aí carros a partir de 2012 em diante, tá? Um outro problema aí que eles queriam colocar aí era em relação às placas, somente de Curitiba, tá? Mas acabou não valendo qualquer placa aí, pode trabalhar na cidade de Curitiba aí, tá? Até porque seria um verdadeiro absurdo também fazerem isso, pessoal aí da metropolitana, tá? O dificultaria também quem aluga o carro, né? E outros detalhes aí, galera, é o seguinte, ali eu vi que em relação ao INSS, tá? Vai ser obrigatório todo motorista pagar INSS, tá? Tem um lado bom dessa história e também tem um lado ruim, né? É uma garantia, né? Para todos os motoristas, mas ao mesmo tempo aí o governo fala o seguinte, você não é capaz de cuidar do teu dinheiro, dá aqui uma parte do que você ganha que eu vou cuidar pra você, né? Tem um lado bom e um lado ruim disso, aí depende de cada um, né? Mas pelo que eu vi vai ser em média, eu vi o pessoal falando aí que paga 188, eu achei caro na verdade, mas vamos analisar aí, depois eu vou ver sobre isso aí. E outra coisa também que o pessoal estava querendo, estavam, a regulamentação anterior aí, estavam falando ali em apenas dois motoristas para cada carro, tá? Mas agora pode, quantos motoristas ali quiser, pode dirigir, não tem um limite. Três, quatro motoristas aí sem problema, tá? Então pelo meu entender aí não teve muitos problemas, eu acho que só teve dificuldade aí para quem tem carros aí a partir de 2008 até 2011, aí vai ter um probleminha e vai ter que buscar trocar esse teu carro aí, né? É uma das formas aí, tá galera? Mas no mais é isso aí, um grande abraço.